Olha, correria do dia a dia não permite mais que a gente perca tempo com coisas que demorem, né? E aqui na Narrafesta, Minoru? Não precisa encomendar. Não precisa encomendar. Precisa atenção? É só aqui na Narrafesta, tá? Os kits contêm bolos especiais, docinhos caseiros, lanches de metros, salgadinhos feitos com massa de batata, que eu provei e aprovei. Eu faço um convite pra você da vizinhança de Guarulhos e Santana, pra você vir aqui e descobrir por que que a Narrafesta é conhecida como o melhor salgadinho da cidade, tá? Estamos lançando um desafio, uma promoção pra cliente of tour hoje. Um bolo forma 1, dois boxes de salgadinhos, meio metro de lanche, duas parcelinhas de 50 reais, atende de 10 a 12 pessoas, tá? Então pra você fazer a vaquinha aí da sua empresa, quanto é que sai? 8,33 por pessoa. Por pessoa. E atende também a sua família pra fazer um aniversário aí bem gostoso e delicioso com produtos de altíssima qualidade e atendimento personalizado. Endereço de telefone, Minoru? Aqui na Salgado Filho, 1.507. Telefone 2479-2244. Tem endereço de Santana em telefone pra você aqui no vídeo também? O nome é? Narrafesta. Tá esperando o quê? Vim pra cá se deliciar?